Bom, meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui com o Aninano e algumas pessoas me perguntam, Edson, qual é a melhor atualização para esse modelo? Se eu te falar que eu estou com esse modelo aqui atualizado, vou te mostrar aqui primeiramente, com a versão 6.0 de 2020 Ó, mas Edson, mas está funcionando? Está, vou te mostrar aqui, vou virar de lado aqui, ó Olha lá, 6.0, 6.0, configurei o servidor nele e está funcionando, certo? Ah, mas como que você fez para que você possa funcionar ele na versão 6.0? Eu coloquei no meu, está travando, está dando codificado Primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó Vim aqui em configuração, né? Em menu, né? Instalação Aí eu vim aqui em configuração de antena, certo? Eu fui ali no vermelhinho em lista de satélites, certo? Aqui eu coloquei o satélite Tyrone C2 e C4, está aqui escrito aqui, K, né? E fui no botãozinho amarelinho editar Editei ele, mudei o nome e mudei também a longitude, tudo no mesmo botão editar Certo? Editando esse aparelho, editando ele, beleza? Aí eu retornei e funcionou Lisaço, sem problema nenhum Ah, e lembrando também que eu desliguei o TS delay desse receptor Como que você faz para desligar o TS delay desse receptor, Edson? Vou te mostrar Colocar aqui, não está no de cá aqui, gente, ó Quando ele tiver canal Deixa eu fazer uma busca de canais aqui, primeiramente Deixa eu buscar uns canais aqui Aí depois a gente retorna aqui e fala para você Short by HD, Generator FTA não E procura Agora vamos estar fazendo busca de canais nesse receptor E vamos deixar para ver E depois eu faço outro vídeo ensinando você A como que você coloca ali nele Como que você faz aí para que você possa utilizar ele melhor Certo? Deligando o TS delay dele Esse vídeo que eu fiz é ensinando você que ele está na versão 6.0 E mesmo nessa versão está funcionando o CS lisaço nele Porém, tive que renomear a longitude e também o nome do canal Do satélite Ah, mas como que você fez isso? Bom, aqui no canal tem vídeo falando sobre isso aqui, tá, gente? Quem me acompanha sabe do que eu estou falando com você Tem vídeo mostrando, ensinando você fazer Você renomear Certo? Ah, mas eu não achei o vídeo Faz um outro vídeo Se tiver nesse vídeo aqui Se tiver nesse vídeo aqui É... Mil visualizações Colocar aí uns 200 likes, pelo menos Aí eu faço outro vídeo Ensinando você configurar Configurar que eu falo, gente É... O servidor É você renomear o satélite Tudo certinho, não é não Mas já tem vídeo Para não ficar conteúdo repetitivo Eu tenho vídeo que eu joguei aqui abaixo Tem uma semana do semana que eu coloquei já Beleza? Então, aqueles grandes abraços a todos vocês Muito obrigado E show Obrigado 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 Obrigado